Música Será que amor Sempre é paixão Ao fim Só sei que é o gordo Em Portugal Escreveram Sempre é paixão Ao fim Só sei que é gł... Música Aqui tá bom mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Eu sei o que eu queria Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Eu sei que eu não sei, que eu vou querer E a fita lona só falta você A fita lona só falta o meu senhor E a fita lona só falta você Eu sei que eu não sei, que eu não sei E a fita lona só falta o meu senhor